Música Os parlamentares da Comissão de Transportes criticaram detalhes do novo modelo de concessão para as barcas. O projeto foi apresentado pelo secretário estadual de transportes, Rodrigo Vieira, durante audiência na Alerje. A CCR Barcas, atual operadora, propôs a rescisão antecipada do contrato de concessão. O projeto elaborado pela Fundação Getúlio Vargas sugere o modelo de licitação e as exigências que terão que ser cumpridas pelas empresas concorrentes. A vencedora deve operar, pelo prazo de 20 anos, o serviço de transporte aquaviário na Baía de Guanabara e na Baía da Ilha Grande. Entre as sugestões estão a manutenção da atual tarifa, a revisão a cada cinco anos e maneiras para garantir o equilíbrio econômico e financeiro. Hoje, custos, demanda, tudo isso é passado para a tarifa. E por isso que você, às vezes, calcula uma tarifa que é impraticável. O que nós estamos colocando é o seguinte, vai começar com a tarifa que está e qualquer risco, na verdade, é do concessionário. Ou seja, é uma garantia de que, fora os reajustes, logicamente, de acordo com o que está prevendo no edital, essa tarifa deve permanecer independente das variações de custo e demanda que venham a ocorrer. Além das linhas que deverão ser operadas obrigatoriamente, como as que ligam para a Saquins e a Estação Cocotá, e para a Saquins e a Estação Paquetá, o estudo ofereceu a possibilidade de a nova empresa ter um ano para apresentar propostas de viabilidade para implantação de linhas que cheguem, por exemplo, até São Gonçalo, Duque de Caxias e Magé. O prazo não foi apoiado pelos parlamentares, que pediram mais transparência e objetividade no futuro modelo de concessão. A gente defende que não pode haver licitação sem haver uma série de outras audiências públicas. Nós não aceitamos nenhuma licitação que não inclua outras linhas, como a linha de São Gonçalo. A linha de São Gonçalo vai ligar a população do segundo município mais populoso do estado direto ao do Rio de Janeiro. Vai permitir, inclusive, que a população de passagem de São Gonçalo economize com o gasto de passagem. Então, essas são algumas questões que a gente quer ver definidas antes de qualquer licitação. Várias críticas foram feitas com relação às novas linhas que estão hoje, pelo sede tal, como uma proposta de estudo do futuro concessionário, e não como uma obrigação do futuro concessionário à prestação de serviço para a população. A Ilha do Governador, por exemplo, não podemos concordar em hipótese nenhuma, que a atual grade, que é péssima, que não atende a população, venha como ponto de partida da licitação, como obrigação mínima. Isso tem que ser rediscutido. O secretário de Transportes, Rodrigo Vieira, declarou que a decisão da CCR Barcas em antecipar o fim do contrato, criou para o estado a oportunidade de revisar o atual modelo de concessão e a possibilidade de modernizar o sistema de transporte aquaviário. Nós queremos melhorar, esse edital já vai trazer uma série de inovações, para fazer com que nós iniciemos um novo ciclo virtuoso do transporte aquaviário no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara e na Baía de Ilha Grande, porque nós já temos o quarto maior volume de passageiros transportados no meio aquaviário no mundo, e nós queremos melhorar isso ainda mais. Nossa meta interna é de estarmos preparados para lançar o procedimento administratório em 60 dias, mas isso é uma meta interna e nós temos que não podemos perder de vista as sugestões que estão sendo colocadas aqui. O presidente da comissão, deputado Marcelo Simão, vai encaminhar ao secretário de Transportes do Estado um ofício com as reivindicações apresentadas pelos parlamentares durante a audiência pública. Todos estão muito preocupados, além da comissão de transportes, outros deputados de outras comissões estiveram aqui presentes, e cada um com uma reivindicação. Então eu pedi para cada um de deputados desses, em um prazo de 10 dias, os deputados, os vereadores presentes, secretários de outros municípios, todos eles, no prazo de 10 dias, mandar um ofício para a minha comissão de transporte, que eu vou encaminhar na íntegra para o secretário, e dentro de todos esses pedidos, a comissão também vai se reunir, vai fazer um ofício com as reivindicações, vão marcar uma nova audiência pública para ver se essas reivindicações vão poder ser atendidas. Se não forem atendidas, aí nós vamos tomar novas medidas. E vamos também fazer uma audiência pública com a CCR Barcas, para saber qual o motivo que estão saindo, por que está dando prejuízo.